O inimigo tem blindado pesado! Caixa de suprimentos localizada! Atrás dela! É hora de cumprir os seus rastros! Tem uma equipe inimiga te caçando! Alvos identificados! Bate eles! Objetivos encontrados! Vá para o próximo local! Talvez alguém queira aquilo ali! Próximo objetivo atualizado! Marquei uma ML! Objetivo principal concluído! Caixas de suprimentos encontradas! Marquei uma estação de cobras! Marquei uma estação de cobras! Relâmpago de armamento ao caminho! O caixas está bem na sua cola! Alguém pega aquela blindagem! Marquei um destino! Jogando distração Arruamento aliado chegando Marquei o destino Sou perto, eu vou tirar alguém de mim Levanta, vamos Eu te ajudo, não se preocupe Marquei o ponto de encontro Marquei o ponto de encontro Vante aliado no céu Atrás deles Marquei o destino Soldado inimigo por perto Marquei o ponto de encontro Marquei o ponto de encontro Vamos lá. Estou vendo o dinheiro aqui. Marquei o ponto de encontro. Vante inimigo ativo. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Estou vendo um pacote de ajuda. Bomba nuclear a caminho. Uma bomba Nébula 5 foi armada. Não parecem, amigos. Está tudo pesado aqui. Detornação da bomba Nébula 5 iminente. Se afastem. Marquei o tempo. Zona segura realocada. Vem aqui para voltar para o campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Está na hora, soldado. Acaba com isso. Uma surra. Volta para a base. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para o chuteiro de wattá sphere. Estam se despertando na fase à Belém. Porém, pessoal. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Achei um contrato de oportunista. Vamos lá. 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 Chegou o carregamento. Acabem com todos os alvos. Ah, ó. Você tá no Gulag agora. Não morra e vai remobilizar. Vença aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Tá na hora, soldado. Acaba com ele. Você vai remobilizar. Marquei o pulso de dano. Estou afirmando o contrato. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Deleza de armamento a caminho. Próximo objetivo atualizado. O gás tá bem na sua cola. Próximo objetivo atualizado. No rastro do inimigo. Pode ter sofrado só você, mas você não vai cair sem lutar. Aprenda com a derrota. Tchau. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Achei um contrato de oportunista É um contrato de procurado aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Não morra e vai remobilizar. Hora de lutar. Promote o inimigo enquanto espera. Duas pedras na cachola devem servir. Hora de lutar. Para para a luta, é a sua vez. Vença aqui para voltar para o campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Está na hora, soldado. Acaba com eles. Agora, volta para a luta. Marquei o ponto de encontro. Estou vendo um pacote que agamos, pessoal. Na zona segura. Companheiro, remobilizando na A.O. Está para a luta, obrigado. Bante inimigo ativo. Marquei o ponto de encontro. Marquei o destino. Marquei o destino. O inimigo está em movimento. O inimigo está em movimento. No rastro do inimigo. No rastro do inimigo. Marquei o destino. Marquei o destino. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto